Oi gente, mais uma vez, uma produção grande de apliques e eu tive que vir mostrar aqui pra vocês, até pra vocês terem ideia. Alguns são repetidos, né, mas tem outros que são novidades, tá? Vou mostrar aqui, ó, esse aqui vocês já tinham visto, né, que é as mochilinhas e as mini mochilas pra pulseira, a lousa com as mochilinhas, ou com a maçã, borracha com a mini borracha e esses aqui, ó, são cupcakes, tem quatro, que esse aqui é novidade, né, que vocês não tinham visto. E agora as lous, também fiz várias diferentes, ó, essa daqui lilás, com lacinho com as rosinhas pretas, a coelhinha, unicórnio, são duas, essa daqui com lacinho amarelo, que eu achei muito fofa, essa daqui escutando um fonezinho de ouvido de pompom, princesa, muito linda, e aqui tem melancias com as minhas pra pulseiras, panda, olha o panda como tá fofo. Bailarinas, gente, essa daqui sai muito, muito mesmo, eu vou ensinar como é que eu fiz, como é que eu faço ela, tá? Não precisa de molde, não precisa de cortado, não precisa de nada. Basta uma agulha, fiz na agulha ela. Aqui as sapatilhas pra pulseira, esse aqui é novidade também, gente, olha que coisa fofa, chegando a Páscoa, e o coelhinho segurando a barrinha de chocolate, são dois. Também, esse aqui é novidade nos apliques, eu fiz flamingo, também fiz no cortador de agulha, porque eu tenho um cortador, mas é grande, e eu fiz na agulha também o tamanho ideal pra laço. Aqui a Masha, muito fofinha. Esse aqui foi o único, acho que eu usei molde, foi a Masha, que é o molde das bonequinhas da Fabi, com a Patrícia Canhadas, que eu postei lá nos stories, no Instagram, quem me acompanha viu, quando eu recebi. E esse aqui é um chocolate, barrinha de chocolate mais fofa do mundo, olha que coisa linda, são três, ó, de cores diferentes. Picolé também, com glitter, porque sim, muito fofinho. Esse aqui também é novidade, gente, é um copinho de suco, aqui é um limãozinho, e esse aqui é uma laranjinha, ó. Muito fofinha, né? Temos aqui brigadeiros de cores diferentes, no caso as cores diferentes, que eu digo as forminhas, ó. São forminhas de cores diferentes. Tamanho, ó. Tamanhozinho mais ou menos grande, né? Um tamanho bom pra colocar em laço. Mais melancias, abacaxi, E esse aqui também é novidade, ó. Eu fiz diferente do outro, acho que vocês viram o balão. Esse aqui é diferente. Também, esse aqui é muito fácil, com cortador redondo, tá? Três, aí aqui, pirulito, coisa mais linda, muito fácil de fazer também, vou ensinar pra vocês. É, nuvenzinha também, muito fácil de fazer, fiz com agulha, voltando pra cá, né? O unicórnio, que é um unicórniozinho diferente desses aqui, ó. Ele é só a carinha também, fácil de fazer, gente. Depois eu vou tentar ensinar todos pra vocês. A nuvem, também na mão, muito linda. E o unicórnio, o gramaiózinho. E o de pingente de pulseira, que é o menor. Mesmo estilo. Aqui, que tá fazendo o maior sucesso, são esse trio, que é pipoca, a batata do McDonald's, e a latinha de coca. Esse aqui é pra colocar em pulseira, esse aqui em colar, e esse aqui pra colocar no laço, ou esse no laço, esse no colar, tanto faz. Ah, voltando pra cá. Temos mais, é, folhinhas com lápis. Aqui é o lápis de colocar no pingente. E aqui o lápis maiorzinho pra colocar no... No laço também, que ela tá colocando os dois, tá colocando o papel e o lápis. Aí aqui mais aquarela, essa aquarela também sai muito, olha que fofa. Também só com cortador redondo. E o pincel, que é o pingente de pulseira. Voltando pra cá, temos mais... Aqui, porque esse daqui, ele é unidade, né? Pra colocar a bolsa nos laços. E esses daqui, são pra colocar pulseira e colar, ó. Pulseira e laço, que diga. Muito fofinho, né? Olha. Aí são três tamanhos. São quatro e quatro desses aqui. E aqui a última novidade, que é esse aqui, essa régua maravilhinda. Gente, eu amei fazer essa régua. Olha que coisa mais fofa. Ele é uma régua com uma... Como é o nome desse aqui, gente? Vale? Uma maçã e uma minhoquinha, olha. Com um óculos gigante. E aqui o pingente, ó. De colocar na pulseira. Muito, muito, muito fofo. E é isso, gente. Todas essas aqui são apliques, né? Pra laços. E vou dar uma passadinha aqui, devagarzinho, pra vocês verem melhor. E se você quiser ver foto, né? De todos eles, com mais detalhes. Vai lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. É Renata Costa. Ou no ateliê Renata Costa. Mas me siga também no E Renata Costa, tá? Eu vou passar aqui devagarzinho. E Renata Costa. 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 E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maroto aqui, né? assim, se inscreve no canal, ativa as notificações, e outra coisa, deixa aqui nos comentários que aplique você quer que eu faça primeiro, o que tiver mais votação aí eu vou fazendo de acordo, assim, vou indo em ordem, tá, tipo, se quiserem mais esse aqui, mais esse aqui, eu vou fazendo, juro pra vocês que esse mês de fevereiro vai ter muito passo a passo de apliques, de tudo que vocês quiserem, também tenho aqui outras coisinhas, ó, posso ensinar também, bonequinhas, olha que linda essa, tem duas aqui, tem esse coelhinho, já estamos no ritmo de Páscoa, né, acelerando aí pra Páscoa, fiz numa caixinha, dá pra botar um chocolate dentro, e é isso, espero que vocês tenham gostado, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!